Ser uma menina é o primeiro desafio de ser. O que eu posso querer? Como eu posso viver? O que eu posso fazer? O que essa menina está fazendo aqui? Um dia eu vi da mulher que nunca atravessou da ponte pra cá, que é aquele lugar eu não poderia ocupar. Daquele homem que eu nunca nem vi, que decidiu que eu não deveria estar ali, que decidiu que eu não deveria estar ali. O principal desafio de você ser uma menina é você entender o seu papel na sociedade. Porque desde muito cedo os nossos sonhos e a nossa pessoa vai sendo corrompida. Desde os brinquedos que a gente ganha, até as coisas que a gente ouve dentro de casa, na rua. Eu não sabia que eram preconceitos, de fato. Eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. Mas na verdade não, né? Por que eu ia querer sair dali? Se ali era a realidade, né? De todo mundo. Então, se naquele momento você não tem ninguém pra te falar que você consegue, se naquele momento não tem ninguém na sua família que conseguiu, isso cada vez mais vai se tornando mais difícil e acaba não sabendo lidar com isso. Olhares tortos, cochicho, desdém. Afinal, as pessoas acreditam naquilo que lhes convém. E se me rendesse a essas afrontas, o que seria de mim? Ninguém. 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 Eu comecei a perceber o quão cruel é você ser uma menina sem privilégios ou ser uma menina e subestimada. A gente percebe uma vulnerabilidade, uma baixa autoestima muito grande. Porque as meninas, elas têm os direitos negados. Normalmente os pais acham que a menina tem uma altura, já o cérebro já é de uma mulher de 25 anos. E não é. Ainda é uma menina, ainda tem dúvidas, ainda tem inseguranças, ainda não sabe muita coisa. As meninas, principalmente as que nascem em periferia, elas não tem nem essa crueldade de opressão, sabe? De dizer que o lugar que elas querem não é pra elas. Elas vão se afastando cada vez mais da ideia de ter planos, da ideia de explorar o mundo. Ela completa 12 anos, até ela ter uns 22 anos por aí, ela fica ali naquele vácuo. Abandonada ali, sabe? Na margem. Eu era uma menina desmotivada, desanimada, sem autoestima nenhuma. Eu não me aceitava, não gostava de nada do que eu via no espelho. Eu vim de periferia. Então, eles impõem na cabeça das pessoas que você é de periferia, mulher, negra, você não vai chegar aonde você quer. Você merece isso, você merece. Você merece isso, você merece. Você merece isso, você merece. Foi desde muito cedo que eu vi essa violência da periferia dentro, sabe? Entendeu que aquilo foi muito difícil. Então, aquelas pontes me dividiam dos meus sonhos. Essas pontes, elas mostram que aquele dali é o seu lugar e que você não pode sair dali. E quando você começa a atravessar a ponte e você percebe que existe outro mundo lá também e que esse lugar é seu, aí tudo começa a mudar. Eu acreditava que basicamente existia o meu lugar e existia o lugar das outras pessoas, que era lá e o meu era aqui. E aí eu precisei entender que não, porque todos os lugares são meus e eu só preciso ir lá e ocupar. Eu sempre tive muitos sonhos quando eu era criança, né, menina. Mesmo vivendo na quebrada da minha periferia, eu senti o sonho de ser jornalista. E muita gente, até as minhas amigas, né, e muita gente que gostava de mim, né, e da minha família, não acreditava porque achava tão impossível, né. A gente não tinha referência de uma jornalista que tivesse saído dali, daquele lugar onde a gente morreu. Quando eu cheguei, me informei e fui conquistando pelo espaço, ocupando pelo espaço da nossa cidade, fazia todo sentido eu voltar e voltar para outras maneiras que, sim, a gente pode, sim, ser o que a gente quiser ser. É mais difícil, a gente vai ter que lutar mais, mas a gente pode alcançar os nossos espaços. E hoje elas conhecem mulheres incríveis, que trocam com elas, né, e inspiram também. Então, o Planos de Menina nasceu desse lugar, desse meu desejo de menina mesmo. As meninas, a partir do momento que elas se descobrem, né, como potência, como um indivíduo, como um ser pensante até, porque muitas vezes elas invalidam as ideias, elas têm vergonha de falar das ideias. Então, quando a gente chegava, assim, nas primeiras semanas do projeto, a gente sempre encontra meninas que têm vergonha de dizer quais são os seus sonhos, os seus planos. A gente fala de convencimento, de direitos, de raça, de gênero. Então, esse palco de lar é autoestima. É a gente contar pra essa menina que ela pode, sim, é a princípio, ele gostar do que ela vê, que ela seja, quem ela é de verdade, que ela gosta do corpo dela, que ela gosta do cabelo dela, né, que ela acredite no primeiro, porque isso é acreditar primeiro que faz toda a diferença pra ela hackear esse sistema e ocupar o espaço de poder que ela quiser. Ser uma menina é o primeiro desafio de ser. Para isso, você precisa aprender a se defender. Não se trata apenas de aprender defesa pessoal, e sim entender que como você e seus sonhos não tem ninguém. As meninas que têm assistência, elas vão mudar o mundo, mudar o mundo da sua história. Mães que já entraram na universidade, já estão intelectualmente mais evoluídas, tem pais também que estão evoluídos. Essas meninas que têm assistência, elas vão mudar o destino dela. Me deu visão de mundo, sabe? Eu vejo pelas meninas de onde eu moro, pelas meninas do Morro Doce, que a gente não tem muita visão de mundo. Meu espírito Caio é um homem que eu não sei. da noite quando você fala, pra você fala e que vai pra mim, eu não sei não se faz bem e eu não sei, mentira, não sei. caso sabe é a gente da gente tentativa que eu queria, porque não tinha que ser aports. então aqui embaixo era o mesmo, poderia achar o mesmo povo, que a gente que metiarelas, ele berro da thread. Esava mesmo quarante establish com a música de origem. A gente tem que fazer a certeza de um, seja o carro que falaền do slide. Eu falo que não pelo sites que os gostos não chegouam falando, vamos tratar de mim. eu não conheço a minha vida o meu nome é meu nome é meu nome o meu nome é meu nome o meu nome é meu nome é meu nome eu já vi um dia não tem um dia cair não sei porque eu tô caminhando pra testacağız eu não sei se é que nada isso eu reconheço como muito velhinho quando você não tem um espírito pra se instigar ela não pode ter um espírito sorriso outras marcas pra mim Música 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 Música